De lã de roubo é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino De lã de roubo é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino Motor 1.6, bebendo igual um pagodinho Peguei da vinha, os donos nem sabem que eu tô curtindo Corneta tá atorando, grave e empurrando tudo Fluid balanceada, as meninas chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, vem, vem quebra tudo Que Gabriel Gaba tá chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, vem, vem quebra tudo Que Gabriel Gaba tá chegando junto Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma colchonete Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma colchonete De lã de roubo é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino De lã de roubo é fácil, é mole É lindo, quero ver tirar essa onda Andando de Fiorino E ex-meninas, vamos andar de Fiorino com Gabriel Gaba Simbora! Arrocha, arrocha Motor 1.6, bebendo igual um pagodinho Peguei da vinha, os donos nem sabem que eu tô curtindo Corneta tá atorando, gravão Porrando tudo, tu e ti, balanceada as meninas chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, vem, vem quebra tudo Que Gabriel Gaba tá chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, vem, vem quebra tudo Que Gabriel Gaba tá chegando junto Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma colchonete Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma colchonete De lã de roubo é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino De lã de roubo é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino De lã de roubo é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino De lã de roubo é fácil, é mole É lindo, quero ver tirar essa onda randa de Fiorino Simbora moçada, vamos tirar a onda A CIDADE NO BRASIL